E não é só o passageiro, tem motorista também que vai pra cima dos passageiros, tá ligado? Tipo, na questão meio que sexual mesmo, entendeu? Eu acho que até um determinado ponto, até que é legal, o flat, né? Tipo, porra, mano, você tá na madrugada ali, o motorista, pá, o motor cheirosinho, a mina também. Pô, os dois solteiros, pode rolar com o flat. Ah, se os dois se interessar, isso não é. Foi, da hora, né? A partir do momento que o motorista falou não, ou a motorista, né? Que às vezes a mulher também falou não, acabou, tem que parar. Já rolou de você ficar com alguém assim? Já, mano, já rolou, já. Deve ser muito bom, velho. Ah, é um bagulho muito... É tipo Tinder, mano. É tipo Tinder, mano. Uma pessoa aleatória entra no seu carro e fala... Mas, pô, mas também pode ter aquela parada. Você falou de, tipo, de mina ir pra cima de você. Já vi casos de que acontecesse com o caminhoneiro. Vai uma mina, pede uma carona, a mina seduz o cara, o cara fica com a mina, chega os caras, rouba o cara, rouba a carga. É, então... Porra pra caralho. Não, é casinha que eu falo pra vocês. Beleza, é loucura, velho. O cara tem que ter uma autoridade e entender a situação, entendeu? Tem mulher que tem fetiche em Uber, velho? Não só mulher. Um casal já parou do meu lado. Teve uma época que eu tava fazendo uma ação pra 99. Aí eu tinha um Gran Siena. Aí eu coloquei um porco, um porquinho em cima do carro. Você lembra? Eu tô andando na madrugada, né, com o porquinho no carro, pá, mano. Por quê? Todo mundo anda vendo uma vez essa porra, né? Não, foram 50 carros. Ah, tá. O porquinho era da ação. Era da ação. Entendi. Os caras colocaram um rack no meu carro e um porco mesmo, de dois metros, quase dois metros em cima do meu carro. Aí eu parei no farol e parou um carro do meu lado, né? Aí eu tô vendo que a mina tá me olhando. Tipo, ela tá me olhando, tipo, né? Tipo, me olhando assim. Tipo, me olhando. Aí eu falei, olhei assim, olhei de novo. Falei, mano... E a mina com o cara, né? Aí beleza, abriu o farol e continuei. Ela tava no piloto ou no... Não, tava no passageiro. Aí chegou no outro farol, aí o cara encostou o carro bem próximo ao meu. Falei, vixe, vai dar bosta. Aí o cara veio assim, pro lado e falou, ô, mano, você é motorista de aplicativo, né? Falei, só, mano, por quê? Falou, velho, é que a minha mina tá louca querendo sair com o cara. E eu só queria ficar olhando, mano. Vamos? Falei, não, mano, eu sou casado, obrigado. Mas é, a mina queria me dar, velho.